Só pra tu sentir que o Curiri tá brabo, sente a potência, vai Assim, vai cavala com o bumbum batendo palma Então vai cavala com o bumbum batendo palma Calma, calma, Diego Gomes é o nome dele Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim, vai cavala com o bumbum batendo palma Assim, vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim, tem o coelho calma, na pinacalma Tá gostoso e tá pra cima, é o pique do Curiri Sente a potência Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim, 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 tem o coelho calma, na pinacalma Assim, vai cavala com o bumbum batendo palma Então vai cavala com o bumbum batendo palma É, ser, 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 ser ... Tá gostoso e tá pra cima É o pique do culirinho Sente a potência Vai cavalo com o bom bom batendo palma 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 Tem o coelho e calma A pura calma DJ Curiri, lança aquela foda de novo DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro